Fala rapaziada, estamos aqui no Rio O pessoal está lá tomando banho No Rio onde tem um acantamento Vamos estar mostrando aqui para vocês Não vou nem conversar muito Olha a vista Vai a casa na árvore Ao Rio Está no tempo da seca, então volta mais Um pouco a água Legal Legal Bem louco Empolgando Um pouco a água Um pouco a água Um pouco a água Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.